Florada Raízes, mais um sucesso da GP Desenvolvimento Urbano e com certeza você vai construir sua casa aqui. Eles estão garantindo as melhores condições do mercado e infraestrutura. Ruas largas, já asfaltadas, iluminação em LED e monitoramento, hein? É um bairro planejado sem custo de condomínio, é onde você terá lazer. Quadra poliesportiva, ciclovia, campo de futebol gramado e lotes a partir de 250 metros quadrados. Vem construir a sua casa, tá facilitado? Sim. Pequena entrada que eles facilitam pra você. E preço, mensais a partir de 835 reais e 42 centavos. E mais um detalhe, você terá Wi-Fi banda larga. Então faz o seguinte, corra até a central de vendas pra já fechar negócio, hein? Raposo Tavares, saída 43, você pode acessar o site pra mais informações, gpdesurbi.com.br e mandar um WhatsApp, o 94702-7973. Muita natureza e verde. Aqui você terá este vizinho, na Florada Raízes. Vem pra cá. Muita natureza e verde. Muita natureza e verde. Muita natureza e verde.